Um dia antes da grande estreia, nada de treino tático, apenas recriação e muita conversa com os jogadores para que todos tenham o mesmo foco. A diretoria sabe da responsabilidade do time, mas também reconhece que precisa estruturar melhor o elenco. A gente tem conversado para que seja uma estrutura diferente, a Copa do Brasil, uma competição nacional, a equipe de Parnaíba faz seis anos que não participa, e tem que ser tratado com diferença realmente, porque é um campeonato diferente. E nós sabemos disso, sabemos da importância dessa competição e o quanto é importante esse jogo diante do ABC. Para a própria história da cidade de Parnaíba, do clube que vai completar 100 anos, e tenho certeza que se a gente conseguir um grande resultado, uma vitória, vai fazer com que o futebol da cidade cresça, o nome do Parnaíba Esporte Clube também, e de cada jogador que vai ficar marcado com essa recebição e essa vitória diante da equipe do ABC. O Parnaíba enfrenta o ABC de Natal nesta quinta-feira, a partir das 20h, no estádio do Verdinho, em Parnaíba. Para os jogadores, uma grande oportunidade de demonstrar empenho no clube, mas estão cientes de que não será uma tarefa fácil. A gente sabe que pode ser dois jogos, só depende da gente, também pode ser que a gente não tenha o jogo da volta, mas isso a gente tem que ter tranquilidade, deixar a ansiedade de lado, e trabalhar o que a gente fez na semana, e com certeza a gente sai com os três pontos. Para a Eridon, o confronto exige mais empenho e atenção, mas no geral, o time deve ser o mesmo dentro de campo. É ter concentração ali, não errar, é raminho, porque estamos no centro de defesa, a gente espera ficar ali firme e forte, para a gente dar tranquilidade aos nossos atacantes, para os atacantes concluírem na frente e a gente segurar. O atacante Daniel diz que a ansiedade está controlada, e que a torcida será fundamental. Vontade, isso não vai faltar de jeito nenhum, mas o principal elemento vai ser a concentração da gente, uns 90 minutos para que possamos sair com um bom resultado amanhã. E os torcedores, nós temos que estar confiantes no time da gente, e os que eu estou vendo aí, lá pelo estádio municipal, eles estão acreditando muito nessa vitória do Parnaíba. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.